Há algum alimento proibido para os três primeiros meses de gestação? Mais especificamente, os chás. Então, durante os três primeiros meses, os chás são muito controversos. Não tem nenhum estudo científico em relação a nenhum dos chás. Então, nos três primeiros meses, a gente pede para suspender todo tipo de chá, ao não ser gengibre, para poder melhorar os enjôos. E aí, a gente pode fazer tanto uma forma de chá, mas fazer bem mais leve, nada de chá forte. Ou, às vezes, fazer uma água saborizada. O gengibre é a erva doce, também dá pra usar. As outras ervas, a gente, por não ter esses estudos, não ter segurança científica, como os três primeiros meses, é aquela fase em que ainda há risco de perda do bebê, a gente pede pra paciente não consumir nenhum tipo almoçar esses dois. Caso os enjôos estiverem muito fortes, né? Porque alivia bastante. Dá pra fazer gelinho, coloca limão na água, gengibre. Agora, nesse calor, então, alivia bastante aquela sensação de enjôo, da náusea, né? E aí, a mulher pode usar durante o dia, e aí, às vezes, a cada três, quatro horas, chupar uma pedrinha de gel dessa. Tchau, 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 tchau.